Cada vez mais brasileiros pensam em melhorar de vida, mas fora do país. Aumentou o número de pessoas que buscam oportunidades no exterior, segundo dados da Receita Federal. Faltam quatro meses para a Alan embarcar em busca de uma vida nova. O professor já morou na Irlanda, agora o destino é o Canadá. O primeiro passo é fazer uma faculdade, depois vai atrás do visto permanente. A ideia é não voltar. Eu tenho enfrentado a dificuldade de ser professor no nosso país, com as condições de trabalho, salário, principalmente professor de idioma. Nos últimos cinco anos, o número de brasileiros que decidiram sair do país cresceu 80%. No ano passado, a Receita Federal emitiu mais de 22.500 declarações de saída definitiva do Brasil. Em 2014, foram pouco mais de 12.400. Hoje, os países mais procurados são Canadá, Japão e Portugal. Mas não é só arrumar as malas e ir embora. Tem que se planejar antes. O investimento por ano não sai por menos de 20 mil reais. Você tem que saber onde você vai pisar, as pessoas que você vai encontrar lá, cultura, religião, economia. E, obviamente, fazer todos esses ajustes para que você ache uma casa bacana, um apartamento. Só essa agência, que oferece programas de migração, registrou no ano passado um aumento de mais de 30% na venda de pacotes para o exterior. O motivo é quase sempre o mesmo. O brasileiro está insatisfeito com a realidade do país e tem buscado uma melhor qualidade de vida e, principalmente, emprego lá fora. Atualmente, a taxa de desemprego aqui é de 12,4%. São 13 milhões de pessoas sem trabalho. Alan consegue se virar como freelancer, mas espera viver mais tranquilo em terras estrangeiras. Poder crescer profissionalmente, poder ter minha família, ter minha casa e uma aposentadoria.